...de casamento, mas aqui a gente vai falar de divórcio. Ah, é verdade. É quando... Mas também, através do divórcio, comemorar uma nova etapa e a vida também. Nós temos já perguntas, vamos para as perguntas direto? Porque senão fica aquele atropelo. Virgínia pergunta, a compra de moedas virtuais pode fraudar o patrimônio a ser dividido no divórcio? Isso, vamos falar assim rapidamente. A moeda virtual é uma nova situação hoje que nós temos aí pela internet, que se compra, que é o tal do bitcoins, né? Que não tem, na verdade, uma legalização própria, não tem lei própria, não tem como rastrear. Então, o que as pessoas andam fazendo por aí? Quero desviar um patrimônio, como não tem como rastrear pelas vias comuns que nós temos hoje. Então, transforma o dinheiro nesta moeda virtual, não tem como rastrear, e aí o dinheiro existe, porém você não consegue, você não tem acesso. Então, na partilha não entra. Não é, acaba não entrando, mesmo porque então você diz assim, ah, não, mas eu sei que tem, então vamos pedir ofício para banco central, para... Você não consegue rastrear. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, além de ser um investimento inseguro, mas as pessoas preferem, às vezes, continuar na insegurança e fraudar o patrimônio para não ter que dividir. É possível? Infelizmente, é a novidade da hora, mas existe. Coisa feia, né? Feia, mas existe. Próxima pergunta enviada pela Maria. É necessário estar separada antes de entrar com o divórcio? Não, não é necessário estar separado. É necessário que já não tenha mais condições de manter o casamento, pode até estar residindo junto, fazer um acordo e se divorciar. Por que faz essa pergunta? Porque anteriormente tinha um período, né, que se separar, mostrar que houve a separação, demorar aquele período, que eram dois anos, depois passou para um, hoje já não tem mais. Então, pode entrar com o divórcio direto. Sem passar pela separação. Sem passar pela separação. Próxima pergunta enviada pela Berenice. O divórcio pode ser feito em cartório civil, quando o casal tem filhos menores? O que é o cartório civil? É aquele cartório onde você registra os seus filhos, para ficar mais simples e as pessoas entenderem. Porque tem o cartório judicial, que é do fórum, e tem o cartório onde você faz o registro civil das pessoas. Não, não pode fazer quando tem filhos menores. Esse é o empecilho da lei. Então, tem filhos menores, obrigatoriamente, vai ter que fazer em juízo. Por quê? Porque o promotor público, ele vai representar os menores e saber, olha, não teve desvio de valor, como é que fica a pensão alimentícia, como é que fica a guarda, como é que fica a questão da divisão, para que saiba que não houve fraude nenhuma, que vai lesar o interesse dos menores. Perfeito. Próxima pergunta enviada pela Suzete. Já estou separada judicialmente há cinco anos, porém, quero me casar novamente. Posso? Ela pode desde que faça o divórcio, porque o divórcio é que vai acabar de vez com esse casamento. Então, na verdade, você está separada judicialmente, mas não fez o divórcio. Então, qual é o passo? Faça o seu divórcio e pode casar novamente, normalmente. E boa sorte, porque dessa vez não vai ter divórcio. Exato. Próxima pergunta enviada pelo Francis. Como o divórcio é feito nos cartórios? Preciso de advogado? Precisa de advogado. Ele vai assinar o seu divórcio, obrigatoriamente, está na lei. Precisa certidão de casamento, certidão, todos os seus documentos pessoais, RG, CPF. Se tem imóvel, todos os documentos do imóvel. Leva os originais lá, eles mesmos tiram a cópia. E tem a taxa do cartório que você tem que pagar. E lá no cartório, gira... Olha, o que eu tenho hoje, vamos lá, pela experiência, em torno de R$ 2.500, mais ou menos. Caro. É, porque tem que lavrar. Então, faz uma escritura pública, tá? Então, assim, se você não tem condições de pagar, foi bom você perguntar isso. Então, o que você pode fazer até? Ingressa em juízo com pedido, tá? Às vezes eu até aconselho assim. Ingressa com pedido, pede a gratuidade de justiça, porque existe lei própria para isso. É importante a gente falar isso. Não tem condições de constituir um advogado? Vai procurar a Procuradoria de Assistência Judiciária gratuita. Eles vão te dar uma senha, vão marcar uma data para você levar os documentos. E você pode ter acesso ao Judiciário sem ter que contratar um advogado, pagar por isso, porque o Estado vai fornecer o advogado e o seu divórcio vai sair sem você ter esse custo. Ótimo. Próxima pergunta, enviada pela Alessandra. No divórcio, aquele que fica na casa da família tem que pagar aluguel ao ex-companheiro? Como que funciona? Isso é uma dúvida e tanto, né? Sim, então, antigamente não tínhamos isso. Então, às vezes permanecia um, havia uma separação de corpos ou alguém abandonava o lar, deixava e aquele que ficava, ficava e dizia assim, não, abandonou, né? Então, hoje nós temos entendimento no STJ de que quem fica na casa tem que pagar um aluguel. Que aluguel seria isso? A metade, então, se o aluguel vale 3 mil reais, então a parte que fica tem que pagar os 1.500 reais, a parte que não está no apartamento. Agora, a questão é a seguinte, ah, mas ele ou ela já mora lá há 20 anos, então eu posso cobrar o retroativo há 10 anos, 5 anos? Não, só é devido a partir do momento que você cobra. Tá. Próxima pergunta, enviada pelo Ângelo. Quais os documentos necessários para proceder com o divórcio judicial e extrajudicial? São os mesmos, aquele que a gente falou anteriormente, então basicamente todos os documentos pessoais, sempre de preferência, tire cópia autenticada, no cartório ele já providencia isso, né? No judicial, o advogado, ele autentica, ele tem o poder de fazer isso, autenticar os documentos. Se for judicial, porque há menores, então o documento dos filhos, o que são os documentos? Certidão de nascimento, alguns já tem RG, comprovante de residência, se vai decidir a questão da pensão, então já leva os holerites, que demonstram os rendimentos, né? Já mostra tudo isso e cada um levar os seus documentos pessoais e todos aqueles pertinentes à história. Então vamos dizer, se for litigioso, uma das partes que ingressa, então muito provavelmente vai ter que apresentar documentos, olha, tem este bem, mas não está no meu nome, só está no nome dele ou só está no nome dela, ela adquiriu na União, então é devido, não é devido, então já tem que juntar todas as escrituras. Ah, mas eu não tenho escritura definitiva, eu tenho documento de gaveta. Vale. Vale, tá bom? Então junta, porque tem o imóvel, imóvel existe, comprar, adquirir ou com ajuda mútua, vale também. Ainda que não seja só com o valor de um deles, mas na Constância da União é dividido. Tá, e sempre muita cautela e responsabilidade com os documentos, né, doutora Sandra? Com certeza, com certeza. Sempre uma cópia autenticada, sempre guardar, uma pastinha bem organizada. Uma pastinha, sempre fala, até a caixinha de sapato está lá, qualquer conta, vai juntando tudo lá. Um dia você pode precisar. Exatamente, a gente nunca sabe. Não, verdade. Doutora Sandra Daniotti é advogada, o Facebook dela é Sandra Daniotti, com dois T's, o e-mail é sdaniotti.com.br e o telefone da doutora Sandra é 11 3857 5778. Um beijo a todos, muito obrigada. Muito obrigada. Um feliz aniversário, muita emoção pra você, você merece. Obrigada, viu? Obrigada, sempre maravilhoso te receber. Um feliz aniversário, muita emoção pra você, você merece. Um feliz aniversário, muita emoção pra você, você merece. Um feliz aniversário, muita emoção pra você, você merece. Um feliz aniversário, muita emoção pra você, você merece. Um feliz aniversário, muita emoção pra você, você merece. Um feliz aniversário, muita emoção pra você, você merece. Um feliz aniversário, muita emoção pra você, você merece. Um feliz aniversário, muita emoção pra você, você merece. Um feliz aniversário, muita emoção pra você, você merece.